O governo do estado apresentou em transmissão ao vivo a estratégia para a lotação dos 860 novos policiais militares formados no início da semana e anunciou também a criação de um novo batalhão de polícia de choque Primeira estratégia, nenhum município do estado com menos de 5 brigadianos Segundo, um reforço naqueles 23 municípios do GSEG São os 23 municípios com o maior indicador de criminalidade no estado Terceiro, reforço nos batalhões de polícia de choque e a criação do 6º BP Choque, agora com sede em Uruguaiana A criação do batalhão de polícia de choque de Uruguaiana, o 6º do estado, também partiu de uma estratégia para o reforço da segurança A gente verificou que havia uma área do estado que estava sem a possibilidade de um pronto emprego de uma pronta resposta em qualquer tipo de ocorrência neste modelo que era justamente a fronteira oeste Então a partir dali a gente iniciou esse planejamento da criação de uma unidade de choque naquela região Além do novo batalhão especial, foi anunciada também a criação de um comando de policiamento de choque O comando de polícia de choque vai incluir os 6 batalhões de choque, vai fazer toda a coordenação, comando, fiscalização, treinamento Hoje esses batalhões estão em comandos regionais, então nós vamos ter um aglutinamento da questão teórica e doutrinária Porque esses batalhões são diferenciados, eles têm um treinamento diferenciado, usam armamento mais pesado, são para ocorrências mais graves Então este comando vai ter essa finalidade O governador destacou que os recursos humanos também são um importante investimento para a segurança pública Para que o estado seja mais seguro, que a vida dos gaúchos esteja protegida e que o patrimônio também dos gaúchos, de quem aqui investe, de quem aqui empreende esteja seguro E assim a gente anime mais investimentos, anime empreendedores a estarem aqui no Rio Grande do Sul